Convido, portanto, doutora Lorena a prestar o juramento de posse. Prometo defender os postulados da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, cumprindo e fazendo cumprir o seu estatuto em prol do engrandecimento do direito do trabalho e do Brasil. Convido agora a doutora Lorena a assinar aqui o termo de posse como membro efetivo da cadeira número 11. Agora, com muita alegria, eu passo a ler aqui o termo de posse assinado pela doutora Lorena. Aos 25 dias do mês de maio, aqui do ano de 2023, às 18 horas, em sessão solene, realizada no plenário da Associação dos Advogados de São Paulo, compareceu a Acadêmica Lorena Odimelo Rezende de Conago, eleita para ocupar a cadeira número 11 da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. A nova acadêmica prestou o compromisso de defender os postulados, sendo declarada empossada pelo presidente da sessão solene de posse, recebendo seu diploma de membro efetivo. Do que para constar, eu, acadêmico, Luiz Carlos Amorim Robortella, presidente, lavrei o presente termo de posse, que é assinado por mim e pela empossada. São Paulo, 25 de maio de 2023, presidente da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, Luiz Carlos Amorim Robortella, e Lorena Odimelo Rezende de Conago, titular da cadeira número 11. O professor Robortella assinou. Bom, em nome do nosso querido presidente, Luiz Carlos Amorim Robortella, e nos termos do nosso estatuto em vigor, eu declaro, então, a doutora Lorena Odimelo Rezende de Conago, empossada na cadeira número 11 da nossa querida Academia Brasileira de Direito do Trabalho, e a convido para receber o diploma. Obrigada. Aplausos Aplausos Obrigada.